O Dinheiro Perdido Kiko está no pátio brincando com sua bola Esperem só até que eu ganhe minha bola quadrada e vamos ver Chaves chega andando de forma estranha com as pernas e os braços abertos Chaves! Não conseguiu aguentar? Que? Como que? Por que você vem andando assim? É que eu estava brincando descasso e com certeza jogaram pedrinhas nos meus sapatos Ah, então menos mal Chaves senta no chão e tira o sapato procurando as pedrinhas Vê se não tem mais pedrinhas aí dentro Tá bom Kiko pega o sapato de Chaves e o aproxima do nariz Ele sente um cheiro ruim e faz cara feio Kiko joga o sapato dentro da casa de Seu Madruga e acerta o jornal que Seu Madruga está lendo Tem pedrinhas nesse sapato aí? Não Nesse sim Chaves tira de dentro do outro sapato uma pedra enorme Kiko fica muito surpreso Seu Madruga sai de sua casa com o sapato de Chaves Olha Chaves Sai do caminho Por acaso este sapatinho não é seu? Sim Tá sujo, não? E ainda acha graça, não é? Bom, bom, bom Seu Madruga joga o sapato na cabeça do Chaves E vai para a sua casa nervoso Bro, por que ele me bateu? Ai, por... Ai, quem sabe, Chaves, é que tem gente que sempre tá de mau humor Sim, mas por que desconto logo em mim? Bom, cada um tem seu bode expiatório Quer saber de uma coisa? Eu também vou bater no meu bode Chaves vai jogar o sapato em Kiko, mas acerta bem na cabeça de seu Madruga Agora sim Seu Madruga sai de sua casa nervoso com o sapato na mão, enquanto Dona Florinda chega no pátio E agora, o que foi que houve? Ele quer me bater com o sapato A senhora não sabe quem é que eu quero... Então ela dá um tapa em seu Madruga Não ligue pra ele, tesouro Não se junte com essa gentalha Sim, mamãe Gentalha, gentalha Kiko o empurra e sai Seu Madruga fica muito nervoso Ele joga o sapato do Chaves no chão, depois joga seu chapéu e pisa em cima Ora, mas que coisa! Por que ela tem que sempre bater em mim? Por que logo bater em mim? Em mim? Por quê? Porque cada um tem o seu bode expiatório Viu só por que te batem, Chaves? É que ninguém tem paciência comigo É que não tem paciência Chiquinha chega Amorzinho lindo, meu amorzinho, tão precioso Me dá dinheiro pra comprar doce lá na venda? Não! E olha... Por que não? Porque eu não tenho dinheiro Como não? Eu vi o senhor contando ainda ontem Eu juro que eu vi o seu dinheiro, papai! Seu Madruga entra em casa Chiquinha olha para o pé descalço de Chaves Chaves, você vai se resfriar Como é que você pisa no chão frio com o pé descalço? É que o seu pai jogou meu sapato pra lá Pois vai buscar Mas tem que ir brincando de amarelinha pra não se resfriar Tá Certo Chaves vai pulando com o pé descalço apoiado no chão Burro! Está pisando no chão com o pé descalço? Ai, meu... Ele volta e agora pula com o pé certo Chiquinha corre na frente dele e chuta o sapato para o outro lado O que é isso? Ai, Chavinho, desculpe É que eu queria ajudar você pra você não andar tanto Ai... Chaves vai pulando até o sapato Mas Chiquinha corre na frente dele e chuta o sapato para o outro lado novamente Então Chaves pega o sapato de Chiquinha Não faça isso, Chavinho E o joga pra longe Acertando na boca do seu barriga Que vem chegando na vila Tinha que ser o Chaves de novo Foi sem querer, querendo Sim, sempre diz a mesma coisa Toda vez que eu chego nessa vila você me recebe com um golpe Toma! Obrigado Dá aqui Olha o que eu faço com o teu sapato Chaves joga o sapato de Chiquinha dentro da casa do seu Madruga Chaves, eu vou te puxar as orelhas Acertando uma caneca com cerveja que seu Madruga estava tomando E também vou te bater na cabeça Primeiro enchendo de tapas E depois com uma pedra E depois com um martelo Isso se você me achar Chaves e Chiquinha saem correndo Seu barriga bate na porta da casa do seu Madruga Sim, Chavinho, eu já ouvi Aqui está o seu sapato Então seu Madruga joga cerveja na cabeça dele E aí a sua cerveja Ah, eu tinha a barriga Desculpe, senhor barriga Desculpe Eu pensei que fosse o Chaves Eu juro Olha, palavra Sim, sim, sim Eu já percebi Sim, perdão, senhor barriga Permita-me, permita-me Tá, 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 tá Deixa, deixa, deixa De qualquer maneira Eu precisava dar essa roupa a um pobre mesmo A um pobre? O seu traje dá pra dar pra dois pobres Não liga pra isso, não É só uma observação, permita-me Já chega, tá Sim, senhor Vim buscar o dinheiro do aluguel Como? Já estamos no dia primeiro Já estamos no dia seis O dia seis Ah, então ainda faltam 24 dias Sim, pra completar o mês seguinte E os 14 anteriores O senhor está contando também esse, senhor Barriga Olha, seu Madruga Eu já cansei de vir cobrar o aluguel Pois não, venha E descanse E queixa de uma pela pra outra Nem com uma banquete Chega, tá Olha, seu Madruga Eu vou lhe dizer uma coisa Se hoje mesmo O senhor não me pagar Pelo menos um mês de aluguel Vou voltar aqui com os homens E por todas as suas coisas Aqui no pátio Seu Madruga fica preocupado Com a ameaça de seu barriga É a sua última barriga, senhor Palavra Digo, digo É a sua última palavra, senhor Barriga Sim, é minha última palavra Olha, eu vou cobrar os outros inquilinos E quando voltar Espere encontrá-lo com o dinheiro na mão Com licença Sim, senhor Sim, senhor Seu barriga sai Seu Madruga fica pensativo Kiko chega Ele vê o sapato de Chiquinha no chão O Chiquinha não conseguiu aguentar? Não, Kiko É a cerveja Bom, e não seria melhor Tomar cerveja num copo? Olha, Kiko Por que não vira fumaça? Porque não sou cigarro, hein? Quero dizer por que não dão fora daqui Dona Florinda vê tudo E já Olha aqui Ninguém expulsou meu filho Não foi bem assim E dá um tapa em seu Madruga Vamos, tesouro Não se ajude com essa gentalha Sim, mamãe Gentalha Gentalha Seu Madruga olha muito nervoso para Kiko Que desiste de lhe empurrar Então Seu Madruga joga o resto da cerveja De sua caneca dentro da roupa de Kiko Seu Madruga entra em casa E Kiko fica no pátio Se contorcendo todo Chaves chega e fica olhando para Kiko Não dá para segurar um pouco? É a cerveja Olha, na sua idade não se deve tomar cerveja Porque a cerveja não é para criança Cerveja é só para aqueles que já são adúlteros E você tem nove anos Ou seja, você é uma criança Porque... Ai, cale-se, cale-se, cale-se Você me deixa... Eu só quero te lembrar Cale-se Que você é criança Cale-se Não deve... Cale-se Tomar seu... Cale-se Chave sai e seu barriga chega Olha, Kiko Cale-se Desculpe, senhor barriga Vim cobrar o aluguel? Sim Sua mãe está? De parte de quem? De quem você acha? Será do Sancho Pança? Ah! Quer que eu chame minha mãe? Sim Mamã! Kiko grita bem alto E começa a sair fumaça da orelha do seu barriga Um tempo depois Seu Madruga chega e vê os móveis da sua casa todos espalhados pelo pátio Põe o colchão ali na escada, rapidinho, por favor Seu barriga coordena os carregadores para tirar os móveis da casa do seu Madruga Senhor barriga, o que significa isso? Olha, senhor barriga É que... Aqui, rapaz Olha, senhor barriga É que eu já tenho o... Eu disse que se não me pagasse pelo menos um mês de aluguel eu lhe botava na rua Sim, senhor, mas é que eu já tenho o dinheiro Não me importa A única... Que disse? Eu já tenho o dinheiro para pagar um mês de aluguel, senhor barriga Quem o senhor assaltou? Ninguém, senhor Esse dinheiro me deram de gratificação por ter encontrado um cachorro fino que tinha se perdido Hum, é claro que o senhor conseguiu esse dinheiro, mas não à base de trabalho Ih, o senhor acha que não me deu trabalho fazer o cachorro se perder? Digo Está bem, deu o dinheiro Isso está aqui dentro Vem Os dois entram na casa do seu madruga Chave chega e, sem perceber, senta no sofá que está no pátio Ele começa a amarrar os sapatos, mas de repente se dá conta que está sentado no sofá Agora ele se levanta olhando para os móveis do seu madruga espalhados pelo pátio Kiko chega e fica olhando para tudo, sem entender nada Credo O que é isso? Olha, Kiko, esse sofá parece um que eu vi na casa do seu madruga É mesmo? Esse outro também, e as cadeiras, e a mesa, e esse parece o guarda-roupa da Chiquinha Chaves, não parecem ser do seu madruga, são os móveis do seu madruga E... e o que estão fazendo aqui fora? Eu não sei Será que ele vai comprar móveis novos? Ah, deve ser É, parece que é isso Então esses móveis não prestam mais, é isso? Claro que não, né, Chaves? Então serve para brincar Isso sim! Olha, 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 olha aqui, Chaves Vamos brincar aqui assim, ó, de pular, para ver quem pula lá em cima, assim, bem no alto Vamos, vamos, quer ver? Tá, tá, vamos, vai, vai Então vamos lá, peraí Kiko sobe no sofá e se prepara para pular Pronto, hein? É um, é dois, é três E finalmente dá um pequeno salto Hum, eu posso pular muito, insistíssimo melhor que você Quer ver, digamos, pensa, olha, vou pular lá em cima, dá uma olhada, vamos ver É um, é dois, e é três Chaves pula, caindo em cima do seu madruga e do seu barriga Os três ficam caídos no chão. Eu não sei o que aconteceu. Eu juro que tinha o dinheiro dentro de uma barriga, senhor envelope. Digo, eu tinha o dinheiro dentro de um envelope, senhor barriga. E eu espero que encontre mesmo. Enquanto isso, vou fazer as últimas cobras. Sim, senhor. Pois não, pois não. Seu barriga sai. Ele tinha deixado. Chaves, você ultimamente não tem encontrado dinheiro? Sim. Ai, Chaves. Na semana passada, eu encontrei vinte centavos aí junto no portão. Eu me refiro a um envelope com cenzinho dentro, Chaves. Cem? Tudo isso? É, estava aqui no bolso e... O que te interessa? Ei, Chaves. O que você acha da gente fazer de conta que aqui era um acampamento e nós dois eramos indo e chegando aqui, hein? Zaz, zaz, zaz. Isso, isso, isso. E aí, eu vou... A gente brincava e zaz. E pera, pera. Agora, eu vou... Eu vou... Eu vou pegar meu cavalo, tá bom? Chaves vai se virar e bate a cabeça na porta do guarda-roupa da Chiquinha. Oi, Chaves. Mas que burro. Está sempre batendo em alguma coisa. Ora, pra que que te servem os olhos? Pra chorar. Sim, tá, 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 tá. Pronto. Vai pegar seu cavalo pra gente brincar. Chiquinha chega. Não quero. Do que estão brincando? O que se importa? O que é isso, Kiko? Como a mulher não se grita nem com a pétala de uma rosa. Kiko vai gritar, mas Chaves tapa os ouvidos, então Kiko dá um soco nele. Agora você me para. Chaves sai correndo atrás de Kiko para lhe dar o troço. Os dois correm em volta do guarda-roupa. Kiko para e Chaves continua correndo sozinho. Quando eu te pegar, você vai ver. Chaves vê Kiko. Lentamente ele vai dar a volta no guarda-roupa, mas Kiko o segue. Seu barriga chega e leva um soco de Chaves, que o confunde com Kiko. Foi sem querer querendo. Sim? E agora eu vou te bater por querer querendo. Seu barriga vira o Chaves e se prepara para dar um tapa nele. Mas Chaves desvia e ele bate a mão no guarda-roupa. Seu barriga sai correndo atrás do Chaves. Não, não bate nele não. Sim, bate nele sim. Bate nele sim. Dá-lhe uma de direita, uma de esquerda, outra de direita. Kiko fica dando socos no ar, mas acaba acertando o seu madruga. Não, 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 não. Não me aconteceu nada. Estou perfeitamente bem, tá vendo? Olha aí. Seu madruga começa a procurar o dinheiro. O que está procurando, papi? Uma carteira com dinheiro, minha filha. Ah, então o senhor tem dinheiro sim, hein? Tá, tá. Vamos procurar. Sim, sim, sim. Mas o dinheiro é meu, hein? Kiko e Chiquinha também procuram dinheiro. Vamos ver. Enquanto Chaves chega e se esconde dentro do guarda-roupa. Chaves, não adianta correr, Chaves. Seu barriga chega, tropeça em Kiko e cai em cima de uma cadeira se espatifando no chão. Seu madruga o ajuda a se levantar. Dá licença, dá licença. Pera aí. Fora daqui. Vocês vão matar ele ainda. Poxa vida, fora. Tá, 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 tá. No momento que me interessa encontrar o Chaves. Aí está. Onde? Aí está uma coisa que eu não sei. Pois o procure. E se eu achar, o senhor vai bater nele? Claro que sim. Chaves! Chavinho! Não, Chavinho! Kiko e Chiquinha saem do pátio. Para com isso você também! Isso aqui até parece uma guerra. Chaves abre a porta do guarda-roupa. Mas ao ver seu barriga, ele fecha a porta, deixando os dedos para fora. Seu barriga se apoia na porta do guarda-roupa esmagando os dedos do Chaves. O quê? Já devia ter pagado o aluguel, não? Estou procurando. Seja rápido. Seu barriga sai e a mão de Chaves fica solta. Seu Madruga continua procurando dinheiro enquanto Kiko chega procurando Chaves. Os dois se trombam. E você, o que está fazendo aqui? Estou procurando. E o senhor? Também. Eles vão se abaixar, mas ficam olhando um para o outro. Kiko abre a porta do guarda-roupa e fecha rapidamente. Agora ele percebe que Chaves está lá dentro. Eu já encontrei! Onde, Kiko? Onde está? Onde está? Dentro do roupeiro. Sim. Eu vou avisar o seu barriga. Vai, vai, vai. Seu Madruga abre a porta do guarda-roupa e leva um soco de Chaves. O que foi? Eu pensei que era o Kiko. Pensei que fosse o Kiko. Onde está o dinheiro? O quê? O dinheiro que estava no envelope. Onde está? Eu sei lá. O Kiko disse que estava no roupeiro. Onde? Seu Madruga entra no guarda-roupa e Chiquinha chega correndo. Ele vem aí. Ele quer te bater. Se esconde, Chaves. Chaves se esconde no barril. Contigo, rápido. Dentro do roupeiro. Ah, é? Seu barriga vai até o guarda-roupa, pega o seu Madruga e lhe dá um tapo. O que foi? O que foi? O que é que é? Seu Madruga, eu pensei que fosse o Chaves. Você não disse que ele estava no roupeiro? Mas ele estava lá dentro, sim. Eu quero que o seu Madruga morra, se não for verdade. Com licencinha. Kiko sai. Entendi. O senhor estava tentando esconder o Chaves dentro do roupeiro, né? Eu? Com licença. Seu barriga entra no guarda-roupa e seu Madruga fecha a porta. Pode procurar, então. Chaves, o seu barriga entrou no roupeiro. Vamos derrubar. Chaves e Chiquinha derrubam o guarda-roupa no chão com seu barriga dentro. O que vocês estão fazendo? Vou matar ele. Saiam já daqui. Saiam. Seu Madruga acha o envelope com o dinheiro. O envelope? O meu dinheiro? Estava em cima do roupeiro? Ai, meu Deus. Aqui está, doutor. Seu barriga ainda caído no guarda-roupa, levanta a mão e seu Madruga lhe dá o dinheiro. Quinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta... Tá bom, setenta? Seu barriga diz que não. Oitenta, noventa, cem. Oitenta, noventa, cem.